Bom dia. Opa! Bom dia. Bom dia. Está ótimo. Maneiro, hein? Valeu. Você acha normal destruir o que é seu? Não, né? Mas é o que acontece quando destroem as estações do BRT, o transporte público e tudo o que a Prefeitura do Rio faz para tornar essa cidade melhor. Carioca que a Carioca não destrói. Vandalismo é crime. E aí